Obrigada, porque agora eu não consigo. Luciana, você me ouve? Ouço, estou te ouvindo super bem. Pode tocar. Eu vou começar, porque eu não estava com outro programa, eu estava com a tela compartilhada. Então, agora eu só vejo a apresentação. Então, voltando aí, o nosso edital 004-2024, elas que produzem. O nosso órgão da administração pública que é a Secretaria de Política para as Mulheres. Quem pode participar desse edital? Organizações da Sociedade Civil, com dois anos ou mais de existência. O objetivo do nosso edital é fazer parceria com 15 ósseos, prioritariamente do Estado da Bahia, para realizar feiras ou eventos que promovam a autonomia feminina e incentivo ao empreendedorismo por meio da articulação, exposição, divulgação e comercialização de produtos ou serviços desenvolvidos por mulheres, seja elas da zona rurais ou urbana. As atividades que podem ser financiadas, a gente tem aqui, para dar alguma ideia, para quem queira escrever, em feiras a gente tem, pode ser financiado feiras territoriais, feiras culturais, feiras agroecológicas, feiras de agricultura familiar, feira de base agroecológica e economia solidária. Na modalidade de eventos, a gente pode estar trabalhando com eventos, do 8 de março, mês das mães, dia da consciência negra, dia mundial de luta pela água, dia da trabalhadora rural, o outubro rosa, marcha das margaridas, jornada dos 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres. Ou seja, todo esse tipo de feira e evento pode estar sendo escrito nas seus projetos. Lembrando que todos esses projetos, todos esses projetos, essas feiras, esses eventos, elas devem ser pensadas sempre para as mulheres, e realizadas contra as mulheres. Então, não vamos fazer só, por exemplo, a questão do março, no 8 de março, ou do março, mulher, qualquer uma atividade que aconteça no mês de março. não só a questão festiva, mas trazer um pouco da história, como é que a gente está participando, como é que a gente envolve as mulheres, como é que estão as nossas mulheres, um pouco sobre isso. A etapa do chamamento público, eu já fiz questão de colocar logo no início, para a gente estar tentando para os prazos. Então, a gente vai estar recebendo as propostas até o dia 11 de novembro, o prazo final. E aí, pode estar sendo enviado tanto por SEDEX, via AR, como entregue pessoalmente aqui na secretaria. Então, a gente tem essas datas. E aí, com a previsão dando tudo certo, a partir do dia 9 de dezembro, a gente já começar, está fazendo aí a celebração de alguns termos. A finalidade, né, é a seleção de organizações da sociedade civil, visando a celebração de parceria com o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Política para as Mulheres. Pensa, alguém pode mandar outro link, a lei está tentando entrar na reunião também. A dotação assomentária, então, para esse edital, a gente tem aí um valor de 4 milhões e 500 mil reais, são recursos provenientes do orçamento da Secretaria de Política para as Mulheres, com uma previsão aí de 600 mil já para esse ano, e no ano de 2025 e 2026, 3 milhões e 900 mil reais. As linhas, né, serão selecionadas por 15 propostas, então, na linha 1, aí a gente seleciona 8 propostas, então, no ano de 2024, 2024, agora, a gente já faz, libera 50 mil para quem parcerizar, 2025 mais 50 mil, 2026, a outra terceira parcela, 50 mil. Na linha 2, a mesma coisa, então, a gente pensa, né, a ideia é que a gente seleciona 5 propostas, e aí, pagamento de uma parcela em 2024, uma em 2025, e a em 2026, no valor de 100 mil, que é o valor da linha 2. Na linha 3, a ideia também é fazer o pagamento de uma parcela em 2024, uma em 2025, e a terceira em 2026. Lembrando que todas essas linhas, o objetivo, são todos aqueles que a gente apresentou anteriormente, para a realização de feiras ou evento. O que muda é o valor. Então, assim, quando a gente colocou a ideia das oito linhas de 50 mil, é que a gente possa estar contemplando também pequenas OSC, pequenas instituições que estão começando, né, que querem desenvolver algum tipo de atividade, mas que tem o quantitativo de pessoas, pequeno, que está iniciando, não tem muita experiência com esse tipo de edital. Todas essas ações, a gente lembra, são ações continuadas, por isso, 2024, 2025 e 2026, então, você fez a feira esse ano. O ano que vem se realiza de novo, e no terceiro ano, 2026, a mesma coisa. E aí, o que prevê esse edital, né, o prazo de vigência. Então, o edital prevê ações continuadas para a realização das feiras ou evento em 2024, 2025 e 2026, tendo o prazo de 36 meses, contando a partir da data da assinatura do termo de colaboração. Como a gente tem três anos e as ações são continuadas, então, você vai apresentar o seu plano de trabalho, seja para a realização da feira ou evento que você escolher, e lá no site da SPM, quando você entrar no site, você vai ver na parte de edital, você vai lá no edital, elas que produzem, e na parte do anexo, você já vai encontrar aí esse modelo de planilha orçamentária. Então, é importante que você preencha esses três, essas três planilhas. Então, vai ser a mesma planilha, mas você vai preencher uma com orçamento para 2024, uma para 2025 e outra para 2026. Então, aí, vocês vão analisar quanto eu gastei esse ano, 2024, com transporte, pode ser financiado das expositoras, com alimentação, material de informática, vai ser o mesmo valor em 2025, 2026, então, vocês vão preenchendo e fazendo esses ajustes de acordo com as necessidades. o público a ser atendido. Então, nesse rol aí, desses 4 milhões e meio de reais, trabalhando com essas 15 OSC, que a gente pretende estar parcerizando, a ideia que a gente atenda diretamente 1.500 mulheres, preferencialmente, que são aquelas mulheres que se encontram em situações de vulnerabilidade social e econômica, esse é o nosso público-alvo. E é isso, gente. Então, era um resumo da apresentação do edital. Tudo isso que foi apresentado aqui está no edital também. Para além do edital, a gente também tem o e-mail, que é o Elas que produzem também, que vocês podem estar enviando as dúvidas de vocês, que não conseguirem tirar hoje, o que sujam posteriormente. A gente tem a comissão de seleção também, que está acompanhando e abrindo todos os dias os e-mails para a gente poder estar tirando todas as dúvidas de vocês. Então, de forma geral, é isso. Obrigada, Maria. Acho que você pode, se você tirar a apresentação, aí a gente te vê de novo. Bom, rapidamente, agradecer mais uma vez e pedir desculpa aí o contratempo para todo mundo que ficou na sala e vamos abrir uma rodada de perguntas aqui. Só reforçando uma fala que Maria colocou, esse edital nasce muito da necessidade, enfim, a gente já tinha um indicador aqui, mas da necessidade de a gente ter um recurso dirigido a políticas que façam o que a gente chama nas políticas das mulheres uma ação das políticas de promoção. a superintendência de promoção e inclusão sócio-produtiva, a gente tem que se preocupar com algumas dimensões da articulação técnico-política para as políticas públicas de mulheres. Uma dessas dimensões é ter espaços onde a gente consiga propagandear mesmo, vou usar o termo mais popular que eu acho que tem muito a ver, mas que a gente consiga promover as produções das mulheres, serviços que as mulheres prestam e as pautas que as mulheres querem impulsionar na sociedade. Então, por isso que o edital é previsto para eventos e feiras, eventos no sentido que Maria foi apresentando aqui, de seminários, de uma construção mais ampla que possa permitir às mulheres e às OSCIs fazerem eventos que promovam essas ações das mulheres e que promovam e que levem à frente temas que tenham a ver com a dimensão do universo feminino no mundo do trabalho. Então, a gente coloca aí, por exemplo, as feiras de profissões que a gente chegou a citar em algum determinado momento, as feiras de setores, porque elas têm a ver com uma forma de promover as mulheres. As três faixas também são divididas porque a gente sabe que nos grandes centros os eventos custam um pouco mais caros do que na cidade de pequeno e médio porte. Então, também temos um pouco essa... Por isso também que a gente pensou nessas linhas distintas. E aí, pensar que essa ação vai sendo continuada de forma que as entidades vão realizar esse evento proposto, essa feira proposta, por três edições seguidas. Então, o edital também pensa nisso. É uma forma da gente ir criando uma identidade nos municípios e criando uma identidade dessas ações para a sociedade. Enfim, ter uma ação bastante robusta. A gente acha que iniciar com 15 entidades executando atividades simultâneas de mulheres no Estado por três anos seguidos vai ajudar a gente a melhorar o ambiente que promove e organiza as políticas de mulheres para o Estado. Então, enfim, dito isso, a gente queria abrir as inscrições com alguma consideração, quem quer fazer perguntas, enfim, para a gente poder ir tocando aqui a oficina. Alguém está, alguma companheira que quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, uma crítica, enfim, microfones abertos. Luciana, só fazendo um complemento enquanto alguém mais se inscreve, quero deixar claro para todas as pessoas que estão participando, que o fato da linha 1 ser 50 mil e a linha 3 300 mil não faz uma atividade menor ou maior ou melhor do que a outra. Quando a gente pensa nessa atividade, a gente pensa o seguinte, quem são as mulheres que poderão estar participando? Se tratando da questão do enfrentamento à violência, as mulheres que estão sofrendo ou passando por algum tipo de violência são aquelas mulheres que têm maior dificuldade para sair de casa, para participar de um evento de um dia inteiro, em dois dias, em uma outra cidade, em outro território. Então, esses eventos aí de 50 mil, eles também são eventos que podem estar acontecendo nas comunidades, dentro da própria cidade e abrindo mais espaço para essas mulheres que já têm muita dificuldade de poder sair de casa. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado sempre estar colocando, inclusive respondendo para algumas pessoas no grupo, a gente precisa estar mais perto das mulheres, aquelas que mais precisam estão mais distantes da gente, então nós precisamos nos aproximar mais dela e pensar de que forma que a gente pode estar se aproximando mais dessas mulheres que estão praticamente distantes de tudo, de todas. Então, a ZOSC que conhece, que está no município, sabe quem são essas mulheres, quais são as comunidades, quem são os grupos que precisam dessa atenção maior. Acho que era só fazer um pouco essa consideração. Obrigada, Maria. Bom, estão escritas aqui Laís, a Bárbara e depois a representação da FATRES. Vamos começar, então? Vamos lá, Laís, você é a primeira inscrita, por favor. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Estamos, muito bem, inclusive. Eu queria entender, por exemplo, o Edital, ele tem uma demanda de execução já em 2024. Não? Tá, então, a gente pode propor para 2025, 26 e 27. É porque, por exemplo, a gente poderia, a gente tem uma proposta de fazer, mas a gente queria fazer em 2025, então isso é possível, começar em 2025, a nossa feira. É isso, só para a gente começar tirando a dúvida. Cada vez que a gente recebe uma parcela do recurso, a gente tem 12 meses para executar essa parcela. Então, por exemplo, vocês vão acessar o recurso em dezembro de 2024. Vocês vão ter até dezembro de 2025 para realizar a primeira etapa desse evento. Depois, vão receber a segunda parcela assim que apresentarem a prestação de contas e a proposição de atualização dos valores, já recebe o recurso para fazer o segundo evento. Tem mais 12 meses para fazer. Entende? Então, a gente está pagando em 2024, mas 2024 com 12 meses para executar a primeira parcela e assim subsequente nos próximos anos. Certo? Maravilha. Obrigada. Bárbara, eu vou só pedindo um favor assim, Laís, quando você terminar, se você não tiver mais nenhuma pergunta, por favor, para você baixar sua mãozinha. Obrigada, porque aí já vai ajudando a gente aqui na lista. Boa tarde. Está me ouvindo? eu não estou com dúvida, eu só quero abrir o microfone para parabenizar a Secretaria das Mulheres por essa belíssima oportunidade que vai estar nos dando. E um edital assim pensado para três anos consecutivo, sabe? Para vocês, o meu respeito, a minha admiração, eu já conheço o Luciano de Cachoeira, então eu só tenho a agradecer, agradecer enquanto mulher, enquanto representante de um grupo de mulheres, enquanto está à frente de ações voltadas para as mulheres de Cachoeira, em especial as mulheres quilombolas e das comunidades rurais, e quando vocês falam de violência em Cachoeira, a gente está tendo cada vez mais violência contra a mulher vindo à tona, vindo os feminicídios, então ações como essa é de grande relevância para o nosso Estado. Gratidão a vocês. Obrigada, Bárbara. Vindo de você, vale dois, porque entidade organizada há muito tempo que organiza as mulheres na tradição, com certeza será bem-vinda a um projeto de vocês no nosso edital. obrigadíssima pela participação. Pessoal da FATRES que está aí, por favor. Boa tarde, Manuela. Minhas dúvidas já foram respondidas em parte pelo questionamento de Laís, mas no que se refere à questão do valor, por exemplo, linha 1, 50 mil reais, seria isso por ano, não é? Seria 50 mil reais a cada ano. Um valor total de 150 mil. E, nas outras linhas, a mesma coisa, não é isso? Exatamente. É a ideia de que a gente cria uma cultura do mesmo evento. Então, por exemplo, se a gente vai fazer, minhas amigas da Chitarte lá de Cachoeira, elas já promovem um evento com as mulheres artesãs, sobretudo as mulheres do pano. Então, se a gente vai ter, por exemplo, a Feira das Mulheres Bordadeiras de Cachoeira, o projeto prevê três edições dessa feira. Cada uma delas vai receber uma parcela desse recurso. Então, veja, uma feira de 50 mil para receber em 2024 e executar em 12 meses, depois mais 50 para mais 12 meses, depois mais 50 para mais 12 meses. Não necessariamente é obrigatório ter um intervalo de um ano inteiro. A gente não pode pagar as três de uma vez, nem seguidas no mesmo ano, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se essa feira, às vezes, em 2025, ela vai acontecer melhor em julho, talvez no outro ano ela acompanhe uma outra agenda e acaba ficando mais em setembro, por exemplo, ou todas no mês de março, de repente, enfim, é uma forma também de deixar vocês um pouco mais livres, as Oscars um pouco mais livres para construir eventos que, enfim, de repente podem compor outro evento do município ou podem compor uma agenda geral do 8 de março ou dos 21 dias de ativismo pela violência, é um pouco nesse sentido também que o desembolso é feito dessa forma, para vocês terem um pouco mais de liberdade no planejamento e do orçamento. E poderia ser, por exemplo, a FAPES, ela tem uma abrangência territorial, regional. Poderia ser atividade distinta realizar uma feira em um município, depois, a gente vai realizar em outro determinado município? Pode sim. Pode sim. inclusive, por exemplo, se vocês quiserem elaborar um projeto que faça uma culminância, por exemplo, vocês que atuam territorialmente aí na FAPES, se quiserem fazer uma feira regional das mulheres, mas se o projeto tiver uma etapa de mobilização nos municípios, por exemplo, de produtoras, cabe no projeto fazer esse tipo de ação. Entende? Não sei se eu me fiz entender aqui. Mas não necessariamente o recurso é só para a realização do evento, mas é aquilo que leva ao evento. Então, a gente tem, quem tem atuação regional, por exemplo, e conseguir com esse recurso, fazer, às vezes, porque a gente sabe que a mobilização, às vezes, é uma reunião que custa mil reais em cada município, dois mil reais em cada município, uma feira maior, enfim, trinta, quarenta. As feiras, a gente se baseou muito também, para vocês terem um pouco de ideia, nas referências de feiras que já tinham sido realizadas, como Maria falou aqui, as feiras do artesanato que o pessoal do Sessol já promove, foi uma referência para a gente entender mais ou menos quanto custa, e a gente entende que esse processo de mobilização para os eventos é importante. Oficinas de capacitação com temas e de mobilização nos municípios, por exemplo, para chegar a uma feira ou para chegar a um encontro territorial de mulheres, enfim. Então, é possível, sim, executar dessa forma. E se com o mesmo recurso você quiser fazer, por exemplo, em vez de uma feira regional, mas quiser fazer quatro feiras de 10 mil reais, por exemplo, também pode realizar. Estou falando nesses valores, mas é porque isso vai variar com o projeto, com a linha e com a abrangência do que cada projeto propõe, mas é possível, sim. O edital de fomento, gente, aproveitando que não tem ninguém inscrito, a gente optou por usar essa linha de fomento e transferência por MIROSC, porque é uma forma mais ampla das OSC poderem realizar o evento. Perceba que o edital é de livre demanda, quase. A gente pode ter feira, pode ter evento, pode ser uma oficina, pode ser um seminário, pode ser de articulação no município, pode ser de articulação do território, pode ser de articulação de uma rede, por exemplo, como a gente tem um exemplo, a rede das pescadoras artesanais da Bahia, por exemplo. Se quiser fazer um encontro dessa rede com esse recurso, também é possível fazer. O que a gente está observando na seleção? Lembrar sempre que é um espaço de promoção das mulheres, de mulheres que produzem. Então, é muito importante que os temas se articulem com as condições das mulheres no mundo do trabalho ou as ausências do mundo do trabalho para as mulheres, está certo? Isso é sempre muito importante a gente conseguir articular. Inclusive, quando eu falo do mundo do trabalho, estou falando das informalidades no mundo do trabalho também, para a gente não se prender em nenhuma caixinha. Mas a forma de pagar o edital assim, de escolher o edital dessa forma, tem a ver com essas diferentes demandas que as organizações têm na forma de tratar com as mulheres. Tem lugar que é por oficina, tem lugar que é fera, tem lugar que é plenária, tem lugar que é jornada, tem lugar que é aula, a gente, enfim, jornada de formação. Então, todas essas possibilidades estão previstas nesse edital aí. Tem 24 mulheres na sala e não tem nenhuma pergunta. Isso está me deixando angustiada. Está tão fácil assim? Está tudo certo entre as entidades? Acho que sim. Eu vou pedir para todo mundo que está na sala, pedir para... Deixa eu ver se as meninas da comunicação estão aqui. A Adriana está aí, certo? Eu vou pedir rapidinho uma gentileza para todo mundo que está na sala enquanto vocês formam novas questões aí. Se vocês puderem abrir as câmeras de vocês, por favor, para a gente poder fazer um registro dessa atividade aqui. Agradecer a presença mais uma vez das entidades, todas que estão aqui, estão vendo o pessoal do Acotrafo aí. Muito obrigada. Viu, Elisa? Se vocês estarem vindo. O pessoal da AMAN também está aí. Enfim, quem eu não tinha visto ainda. Não vou falar o nome de todo mundo, não, porque é muita gente. Mas eu vou pedir para o pessoal que está aí abrir a câmera um pouquinho. Elisa estava aberta, você fechou. Pedir a Helena e o Unif, enfim, para a gente poder fazer um registro da reunião. aí, Adria, com você o total. Gente, deu um problema no meu vídeo, infelizmente, não vou conseguir abrir aqui. Tudo bem. Acontece também. Ah, ótimo. Pessoal, então, obrigada, viu, Adria? Acho que deu certo, conseguimos fazer o print aí. mas eu queria saber, assim, está tranquilo? Acho que o edital está bem explicado também, tem esse fator. Nos anexos do edital tem os modelos de formulação desses projetos, memórias de cálculos, a forma de fazer o plano de trabalho também. Então, e também dizer a vocês que a gente vai deixar à disposição o canal da SPM sempre aberto, a gente tem um e-mail que acompanha lá o edital, mas, enfim, a gente é super acessível também pelos canais do Instagram e além dos da SPM, os nossos também, enfim, na maioria de vocês já nos acessam por ali, mas está à disposição para quem precisar para tirar alguma dúvida, enfim, precisar de ajuda, sugestão, de organização, enfim. Helena, pode fazer sua pergunta. Boa tarde a todas. Eu queria, me situar a minha situação aqui e, assim, eu não participo de nenhuma organização, nenhuma ONG que trabalha com mulheres, mas eu estou presidente do Partido dos Trabalhadores e é diretora de um colégio que estou me aposentando agora. Aí eu queria saber, mas eu tenho muito interesse de dar continuidade ou de realizar um trabalho com mulheres, sobretudo, em situação de vulnerabilidade. e eu queria saber, assim, de enquanto o presidente do partido é possível se inscrever enquanto essa organização ou realmente tem que ser uma uma associação, um instituto, coisa assim? É, tem que ser uma entidade da sociedade organizada e, embora um partido político seja uma organização da sociedade civil, ele não é uma entidade habilitada para captar recursos por edital, para execução de política pública. Então, você vai ter que faixar uma parceria aí na cidade, Helena, para poder acessar o recurso com uma entidade que já atue com organização, com políticas públicas da sociedade civil. Mas agradeço a sua participação. Muito obrigada. Temos mais alguma questão, gente? Estou vendo aqui, eu queria agradecer aos rapazes também que vieram para a apresentação desse edital. A gente está percebendo um interesse muito grande. Ontem, a gente fez a apresentação do edital Elas à frente desse programa. Tivemos mais de 100 pessoas participando. foi bem interessante e amanhã a gente vai ter a apresentação também do edital das mulheres quilombolas. Enfim, é muito importante também que se vocês puderem repassar essa informação, enfim, para mais mulheres acessarem e poderem participar é muito importante também, porque é uma sequência de editais, né? A gente teve Elas que Alimentam, agora Elas que Produzem, Elas à frente do esporte, amanhã, Elas nos quilombos, Elas à frente da política quilombola, né? E assim segue. E lembrando também que a SPM está com outro edital aberto, que é um edital voltado à política de promoção e enfrentamento à violência, de promoção não, de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Que é o oixo nas escolas, é um edital voltado para o processo educativo nas escolas. Então, eu vou colocar aqui no chat um link que leva a esse outro, a página dos editais da SPM, tá certo? Para a gente, para deixar vocês com acesso garantido em todos os editais também, enfim, ter um pouco da noção do conjunto da política que a gente está executando aqui. Luciana, a gente tem algumas perguntas no chat também, viu? e já respondendo algumas pessoas que estão perguntando o que pode ser comprado. No edital, a gente já está descrevendo linha 1, o valor, o que pode ser comprado, entendeu? A gente já tem esse direcionamento. Então, por exemplo, pode ser comprado material informativo, propaganda, painel de entrada, então, tudo isso está descrito no edital. Cada linha está dizendo o valor e o que pode estar sendo comprado. as atividades também vão realizar a feira, então, dentro da feira, linha 1, linha 2 ou linha 3, realizar rodas de conversa com temas sobre enfrentamento à violência, autonomia das mulheres, então, tem o edital geral e está escrito também em cada linha o que pode ser comprado e o que não pode também. Então, lá a gente já está tentando explicar um pouquinho sobre isso. Estou vendo que a Rose da Marcha Mundial de Mulheres chegou aí na sala, que é a Cristal Dalla. Muito obrigada pela sua presença. Então, eu vou dar uma repetida aqui só para a gente... Bora, Diane, faça sua pergunta. Então, ótimo, um bocado de gente levantou a mão aqui de novo, vamos às questões. Vamos lá. Boa tarde. Primeiro, parabenizar vocês aí pela iniciativa. me desculpar por não conseguir abrir a câmera aqui, mas fui tentar e aí deu algum bug aqui no sistema, mas, enfim. Nós atuamos principalmente aqui no território do Sertão Produtivo. Se, eventualmente, a gente propôs a realização de um evento ou de uma feira, por exemplo, a gente poderia alternar os municípios durante os anos? Pode sim. Maravilha. É desejável, inclusive, se tiver uma ação territorial, que a gente tenha atividades em mais de um município, sim. Muito boa a iniciativa, inclusive. Sim. Obrigada. Só lembrar, né, Luciana, de mencionar no plano de trabalho. Vai fazer um plano de trabalho e vai fazer os três orçamentos, como a gente colocou, 2024, 2025 e 2026. No seu plano de trabalho, você já vai dizer 2024 nesse município, 2025 nesse e 2026 nesse. Pode, mas a gente precisa já tentar para isso. Precisa estar descrito no plano de trabalho, não é isso? Certinho. Obrigada. José, você levantou a mão também, quer fazer uma pergunta? É a sua vez. Boa tarde. Queria cumprimentar a turma aí. Infelizmente, cheguei já um pouco atrasado. Agradecer esse espaço. Dizer que estou aqui representando a Central de Associações de Fundo de Passos aqui do território Velho Chico. E a gente tem interesse sim sobre esses editais. A gente já está estudando eles. A gente provavelmente enviará propostas, né? E esse espaço é sempre bem-vindo porque é um espaço de tirar dúvidas, né? De compreender melhor além do que já está no edital, né? É isso mesmo. Vamos para a escrita dessas propostas, né? É isso mesmo. Enquanto mais a gente tiver os territórios participando e as atividades abrangerem mais municípios, melhor é para o projeto. Então, estou muito contente de ver aqui várias articulações territoriais, entidades que eu já conheço de outras levadas aqui que fazem atuação territorial com produção de mulheres, enfim. Porque é exatamente essa a vocação desse edital, na verdade, né? A gente conseguir dar visibilidade àquilo que as outras políticas públicas não alcançam, né? Políticas, ação de promoção específica de mulheres. Então, acho que é bom quando vocês forem realizar e elaborar esses planos de trabalho pensarem nisso, né? É importante essa mobilidade em mais de um município quando o recurso conseguir alcançar. Isso é muito importante. Se a gente conseguir ter no mesmo plano de trabalho um espaço de formação também para as mulheres que vão participar, por exemplo, de uma feira ou que vão participar de um processo de exposição de produtos, por exemplo, às vezes a gente não consegue fazer o espaço da formação política também, né? E eu estou falando de formação política com muita tranquilidade aqui, que não se trata de ação político partidária exatamente, né? Disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de formação política no sentido geral mesmo, né? De informação sobre direitos, de informação sobre a legislação, de promover as informações necessárias para que as mulheres tenham condição de acessar a sua autonomia e tenham condição de acessar também a rede de proteção das mulheres, né? Porque a gente sabe que, enfim, nós estamos lidando com o universo cujo o nosso público-alvo, as nossas mulheres, elas são, em larga escala, vítimas de inúmeras violências. Então, esse processo também de privilegiar as mulheres, de ter um espaço de promoção das mulheres, tem um pouco a ver com isso, com a gente conseguir ter um local onde as mulheres sintam a vontade entre si também para poder trocar suas experiências de vida, né? A gente sabe que o processo produtivo às vezes é muito travado justamente porque as mulheres estão em situação de violência e de violências múltiplas, né? Não só no universo doméstico, na violência do convívio cotidiano dentro das suas famílias, mas há também uma violência institucional muito grande por conta da nossa história, da nossa composição societária mesmo, né? As mulheres são vítimas de violências nas áreas de saúde, nas áreas de acesso ao alimento, enfim, somos nós, as pessoas estão morrendo de fome, são as mulheres, né? Então, enfim, são elas que estão dando conta dos seus filhos, dos seus companheiros, então, em certa medida, também é uma forma de vocês elaborarem um plano de trabalho com espaços de acolhimento, de discutas e de trocas com essas mulheres que a gente vai envolver nos projetos. É desejável que se vocês conseguirem elaborar um plano de trabalho, uma ação de eventos que componham e que permitam esse momento de auto-organização das mulheres, de autoconhecimento, de troca entre as mulheres, é uma coisa importante também para a gente poder pontuar melhor nos editais. E, obviamente, lembrando que o nosso grande, imenso público-alvo é o empoderamento das mulheres negras também. Eu gosto de registrar isso porque é exatamente quem nunca teve acesso a recursos como esse que a gente está querendo visibilizar e está querendo promover. Então, são as mulheres negras, são as mulheres negras que ainda não estão acessando nenhuma rede de preferência, ou as que produzem pouquinho e estão subcolocadas nessa cadeia produtiva. Enfim, ou a gente conseguir também dar visibilidade às organizações tradicionais das mulheres, sobretudo as mulheres do campo, que têm uma tradição muito grande de se articular, seja pelos instrumentos das associações, dos sindicatos de trabalhadores rurais, mas também a partir dos instrumentos de igreja, a gente fez questão de deixar nesse edital a possibilidade de organismos religiosos organizarem eventos de promoção das mulheres também, porque a gente acha importante que essa discussão do empoderamento feminino alcança lugares onde ele tradicionalmente não alcançou. E a gente sabe que a formação religiosa na maioria das vezes não privilegia esse olhar. E a gente também está querendo promover e querendo incentivar que isso aconteça nesses espaços também. Enfim, como eu disse aqui, é um edital muito amplo, que permite inúmeras possibilidades de articulação de eventos e de promoção de mulheres. Só mais uma pergunta, Luciana. Essa reunião, ela vai ficar disponível em algum link para a gente participar dessa parte que a gente não participou? A gente vê isso depois através de link? Vai sim, a gente tem feito essa ação. Fica disponível na página do YouTube da Secretaria, mas no nosso site, embaixo de cada item do edital, vai ter lá o endereço da reunião realizada. Acho que amanhã ou na segunda-feira a gente já deve ter todos esses links disponíveis. Tem que baixar a gravação aqui, renderiza e sobe para o site. Então, as meninas estão nesse trabalho aí garantindo isso. O pessoal da comunicação está gravando e conseguindo por isso. Pronto. Muito obrigado. Disponha. Vamos para as perguntas do chat, não é, Luciana? Vamos. Então, alguém está perguntando aqui, tem uma associação, condomínio, dois anos de contratação. Beleza. Para se inscrever, a sua associação, a sua entidade, precisa ter, no mínimo, dois anos de existência. Aí, quando a gente fala de existência, estão falando de registro. É assim? Porque a gente trabalha com a lei do Mirosco, a lei do Mirosco diz para parcializar só com instituição a partir de dois anos. Uma outra pergunta é com relação a equipamentos. Dentro do plano de equipe de trabalho para contratação, dentro do edital, não tem recurso previsto para contratação de equipe. Seria para trabalhar com equipe que as pessoas, as instituições já têm e fazer parcerias. Com relação à compra de equipamentos, aí pode. Que aí está no edital, também está previsto em cada linha, dizendo o que é que você pode comprar ou alugar. Eu vou fazer uma feira, ela vai ser durante três anos. Se eu vou precisar da estrutura, de um todo, eu compro esse ano, então, no ano seguinte, eu já não vou precisar mais comprar esse todo. Então, pode ser tanto comprado quanto alugado. Deixa eu ver aqui mais. Contratação de equipe, já falei. Não tem recurso previsto. Compra de equipamentos, pode, né? E aí, em cada linha, me parece aqui, estou até procurando um edital, mas é muito grande, eu não identifiquei, mas na linha 1, que é a linha menor, não tem, mas na dúvida, vocês vão consultar o edital, que em cada linha está especificando tudo que vocês podem comprar ou alugar. Isso para as três linhas. Entendendo, se você compra no ano 1, provavelmente, você não vai precisar comprar no ano 2, no ano 3. Então, esse recurso seria para comprar do todo, você já vai aumentar em uma outra coisa, no material informativo, não sei, a questão da alimentação, se aumentou o almoço, o lanche, no combustível. Então, essas coisas que vai estar aparecendo na planilha orçamentária. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Contantação de equipe também já falei. Compra de computador e data show. Se achar que é interessante, é necessário para ação, equipamentos. para a realização da feira ou do evento que você vai fazer, aí a gente vai dar uma consultadazinha lá na linha. Me parece que tem equipamento, alguma coisa nesse sentido que é necessário para a realização do evento. Mas tudo isso a gente precisa estar confirmando em cada linha. É na linha 1, 50 mil? O que está dizendo que pode estar sendo comprado? Por conta dos valores. Então, assim, a gente precisa estar atento, inclusive, para estar lendo o edital todo. Eu vou me escrever. A primeira coisa, que é uma sugestão que eu vou estar dando. Eu vou ler o edital inteiro, vou entender qual é a minha capacidade de execução, de atuação, e aí eu vou definir qual é a linha que eu vou estar escrevendo a minha proposta. Pensou, aí você volta agora lendo tudo sobre aquela linha a qual você pretende se escrever. e ainda com relação, aí eu queria chamar a atenção, com relação à linha 3. É um valor maior, porém, já é um evento de um corte maior. Então, a gente precisa atentar. Número de mulheres que serão beneficiadas, que serão no 1.200, no caso da linha 3. A carga horária, no mínimo de 16 horas. Então, esses pequenos detalhes que vão ajudar a gente aqui na hora da seleção. Aí você tem a melhor proposta. se inscreveu para a linha 3. Mas você colocou que a atividade vai ser de 8 horas. Então, dentro da linha 3 está prevista a atividade com duração de, no mínimo, 16 horas. Então, esses detalhezinhos para a gente não escrever a melhor proposta e ficar de fora. Acho que, no geral, é isso. Fiquei uma dúvida aqui se vocês, não sei se já falou sobre. Na linha 2, diz que realização de feira ou eventos e temáticos de médio porte. Lá, mais embaixo, diz, valor máximo da proposta que chegue até 100 mil, podendo ser utilizado para aquisição de material. Aí, já lá depois, onde está recursos e orçamento. Aí, linha 2, está linha 1, linha 2. A linha 2 está propostas, ano 1, 2024, um valor de 100 mil. Ano 2, 2025, um valor de 100 mil. Então, ela se torna 300 mil? Exatamente isso aí. Vai planejar o seu evento de acordo com esse recurso médio, está certo? 100 mil por ano. Às vezes, na primeira edição do evento, o seu plano de trabalho prevê, por exemplo, comprar um data show. Uma parte do recurso está para isso. Quando você vai realizar esse evento no outro ano, você já não precisa mais comprar aquele data show que você comprou no ano passado. Portanto, aquele recurso, vamos supor que custou 10 mil reais esse data show. No outro ano, esse recurso pode ser voltado para a mobilização de outras mulheres para participar do evento. Então, é isso que Maria está chamando a atenção. Como esse evento é continuado, ou seja, você vai realizar três vezes ele, cada um com um intervalo mínimo, mas você tem até 12 meses de intervalo entre um e o outro para realizar. Então, você vai acessar 100 mil três vezes, ou seja, a entidade vai acessar 300 mil em três anos. Ou, na outra linha, 150 mil, ou na outra linha, 900 mil. Está certo? Secretarias Municipais de Mulheres, já estou respondendo o site, o chat aqui, secretarias municipais de mulheres também não acessam esse recurso. Esse recurso é dirigido a organizações da sociedade civil. A gente sabe que algumas prefeituras mobilizam entidades para disputar esse recurso, inclusive para ajudar a prefeitura a executar a política pública de mulher no município. Isso pode acontecer se as entidades tiverem parceria com o governo municipal e quiserem construir coletivamente a pauta, a agenda. Não tem problema nesse sentido. Mas quem executa a ação, quem disputa o edital, são as organizações da sociedade civil. é dirigido as OSC's. Com dois anos de existência, eu vi que teve outra pergunta, aqui estou reforçando a resposta das meninas, tem que ser dois anos inteiro mesmo. O que nos rege é a lei do Mirosk, está certo? A gente sugiro que quem ainda não leu, leia, que acompanhe. Inclusive, no site do governo, tem uma oficina facilitadora da lei do Mirosk, que foi uma ação construída com as entidades para facilitar o acesso do marco regulatório das organizações e do acesso ao recurso das organizações da sociedade civil. E ela está bem disponível lá. Então, esses critérios precisam ser observados nesse sentido de garantir a legislação voltada ao Mirosk. Mais alguma pergunta, minha gente querida, mulherada, dúvidas, questões. É isso, minha gente querida? Se não tiver mais dúvidas, a gente vai dando por encerrada a oficina aqui, enfim, a apresentação, a facilitação digital. A gente acabou ficando um pouco capenga a isso de a gente ter tido que mudar de sala. Então, eu vou pedir à Maria, a gente vai fazer uma nova rodada aqui para quem não participou hoje. Vamos remarcar para a semana que vem, fazer novamente essa apresentação. Quem já participou hoje, não se preocupe, porque a semana que vem vai ser mais ou menos um repeteco de hoje, mas acho que, como a gente estava na outra sala, quando a gente teve que sair, tinha mais de 70 pessoas participando. Aí, aqui, a gente conseguiu alcançar, enfim, 21, então, vamos ver se a gente refaz essa mobilização para repetir a apresentação na semana que vem. Mas, eu queria, desde já, agradecer a todos e todas que participaram aqui conosco, agradecer a nossa equipe, a Maria, que coordenou a elaboração desse edital, com toda a nossa equipe que contribuiu para esse processo, agradecer a vocês por participarem, dizer a vocês que a gente fez essa oficina, mas a gente está com os links e os canais abertos, qualquer dúvida que vocês tiverem que não apareceu aqui agora, ou se na hora da escrita do projeto vocês tiverem alguma dificuldade, enfim, a gente está aqui para ajudar vocês a acessarem esse recurso, está certo? Acho que essa é a nossa principal meta aqui, que as organizações da sociedade civil consigam acessar os recursos públicos para levar para quem mais precisa essas políticas, e vocês são os braços que a gente, enfim, dos lugares onde a gente não consegue chegar, e também são a partir desse processo digital e de transferência de recursos dessa forma que a gente consegue garantir uma pluralidade e a diversidade das possibilidades de organização das mulheres pelo interior da Bahia, enfim, aqui na capital também, então é um pouco nesse sentido. Então, agradecer, nos deixar à disposição, boa tarde e até a próxima, viu? Seguimos por aqui nos canais da SPM. Muitíssimo obrigada pela participação de todas e todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Mandem as propostas, estamos aqui prontinhas, esperando. Estão aqui. Estão aqui.